Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera, como vocês estão vendo, eu decorei o Brookhaven todo, ele tá super lindo, como vocês podem ver né, decorado super de rosa e eu achei ele super soft, por que galera? Ele tá assim, por que hoje eu vou estar fazendo um vídeo em que eu vou virar uma youtuber bem famosa, eu quero ver se vocês adivinham quem ela é galera, que rufem os tambores, peraí gente, por que que eu tô fazendo suspense sendo que tá no título do vídeo? Nesse vídeo eu vou estar virando simplesmente a Emily Vick aqui no Brookhaven galera, pra quem não conhece, a Emily Vick é uma youtuber muito famosa aqui do Brasil, que muita gente é fã dela e ela é conhecida principalmente pela cor rosa, por isso né galera, que eu deixei o Brookhaven todo lindo e rosa pra fazer essa referência né pessoal, a Emily Vick, comenta aí se você já assistiu algum vídeo dela, Mas agora pessoal, eu vou estar fazendo a skin da Emily junto com vocês, então bora lá! Bom pessoal, o primeiro passo pra gente fazer a skin da Emily Vick é vir aqui nas blusas e pesquisar pelo nome dela né pessoal, pra ver se aparece alguma coisa aqui das roupas dela, e já apareceu galera, olha aqui, tem um montão de roupas, mas a da Emily é essa primeira aqui ó pessoal, essa rosa aqui com esse símbolo gente, Então, vou colocar aqui pra ver como é que é, gente, eu amei essa aqui, é muito bonita, também tem essa outra aqui, não é tão assim né gente, e essa outra aqui, mais ou menos né pessoal, eu realmente preferi a primeira, porque eu achei muito bonita, então vai ser essa mesmo que eu vou estar usando gente, E aqui embaixo não tem mais roupas, então realmente as roupas da Emily Vick são só essas daqui, mas agora que a gente já tem a blusa da Emily Vick, a gente precisa de outra coisa pessoal, A gente tem que achar um shortinho preto, porque a Emily Vick costuma usar né pessoal, nos vídeos, um shorts preto, e aqui no Brookhaven a gente já tem um, que no caso é esse que não aparece né gente, E esse outro aqui, que é bem melhor, que é um shortinho, com um tênis preto e branco, que parece bem com a roupa que a Emily usa, então gente, eu acho que vai ser esse aqui mesmo, E eu tô gostando bastante dessa skin hein pessoal, tá ficando muito boa, mas agora né, bora tirar meu fone, porque não faz parte da skin dela, E agora pessoal, a gente vai pra parte do cabelo da Emily, então bora pesquisar aqui né pessoal, o cabelo dela né, as cores, Eu vou colocar aqui preto e rosa, porque são as cores do cabelo da Emily, e não apareceu gente, eu acho que eu vou ter que pesquisar em inglês mesmo né, Porque as vezes, como vocês sabem, aqui no Brookha a gente pesquisa algo, em português não aparece, então a gente tem que tentar em inglês também né galera, Pra ver se dá certo, então vou colocar aqui em inglês, preto com rosa, e apareceu um montão gente, Gente, o que em português não aparece hein, esse Brookhaven tá aqui, em português traduzido, não sei gente. Mas galera, como eu falei, aqui tem muitos cabelos, e esses daqui gente, são tipo da Emily, que é um cabelo preto, com mechas da frente, Que são rosas, só que gente, essa aqui não é a cor de rosa do cabelo da Emily, a cor de rosa das mechas do cabelo dela, São essa cor mais forte ó gente, tem vários cabelos aqui, preto com rosa, só que é um rosa mais forte, Que é exatamente a cor do cabelo da Emily, gente, essa aqui ó, é esse rosa aqui, só que gente, a Emily não tem franja, E a mecha não é desse jeitinho aqui, então, deixa eu ver um cabelo melhor gente, aqui, tem alguns, Gente, pera, olha esse aqui, deixa eu ver, galera, é igualzinho o cabelo da Emily, gente, achamos, achamos já o cabelo dela, Incrível galera, igualzinho, vai ser esse mesmo. Agora pessoal, a última coisa que falta, é achar um rostinho, e eu acho que pode ser esse aqui mesmo né gente, Isso é que combina, eu achei bem legal, então vai ser esse daqui mesmo. E agora galera, que já temos aqui, a skin da Emily Vick, oficialmente virei ela no Brookhaven, Agora pessoal, eu pensei de entrar nos servidores públicos, e procurar pessoas né, pra ver se eles conhecem ou não a Emily Vick, E vendo que dá né pessoal, vai que eu encontro fãs da Emily, vamos ver o que vai acontecer. Já estou aqui pessoal, no servidor público, eu mudei meu rostinho, porque eu achei esse aqui mais legal, E agora pessoal, a última coisa que falta, a última coisa de verdade, é colocar o nome Emily Vick, Só que não foi gente, pera, deixa eu tentar aqui com a letra maiúscula né, pra ver se vai. E não foi, gente do céu. Tá, vamos ver só Emily, Emily foi gente, agora separado Vick. Gente, de novo deu tags, galera do céu, pera aí, deixa eu ver se colocar Emily aqui em cima, embaixo Vick, dá certo. Vamos ver gente, deu tags de novo. Galera, porque vem tá muita tags, eu não sei porque que tá censurando, mas vamos tentar de novo né, Porque a gente tem que tentar. Deixa eu colocar as letras aos poucos gente, deixa eu ver. Tá, não foi galera, vai ter que ser só a Emily mesmo. Então, bora ver um tom de rosa que combine bastante né gente, deixa eu ver um pouco melhor. Assim, talvez combina mais. E pronto né gente, agora sim, eu já estou oficialmente sendo a Emily. Gente, pera, tem um moço com cabelo rosa. Gente, será que ele faz parte? Gente, ele tá me copiando? Sério? Bom galera, disso eu não sei né, mas agora eu sei que eu vou tá pegando um carro. E eu vou tá passando pelas ruas pra ver né, se o povo me reconhece como Emily Vick. E eu acho que vai ser esse outro aqui ó pessoal, porque eu peguei aquela hora né, um carro fechado, Lamborghini que é fechada. Então, esse aqui é melhor né pessoal, essa Ferrari. Pintei de rosa né, porque realmente tem que ser rosa né gente, a cor da Emily. Emily Vick é rosa. Então, gente, que isso? Uma criança, uma criança vestida de urso. Ela tá pisando na rua. Não sei gente, mas bora ver se essas crianças me reconhecem. Ó esse menino aqui, tá soltando uma luzinha rosa. É fã da Emily, vamos ver gente. Será? Tem essa outra moça aqui também que tá vestida de ursinho. Ô moço, você me reconhece? Você conhece a Emily Vick? Gente, a criança tá triste? O que houve? O que houve garoto? Você tá triste? Gente, assista a Emily Vick. Me conhece menina? Gente, eu não sei, o povo não fala comigo. Ai galera, vamos entrar nas casas né, porque pelo que eu sei, tá rolando festinha aqui. Tem até helicóptero da polícia. O que houve gente? O que é isso? É uma festa? Tá de boa? Gente. Tá, eu vou tentar descer aqui e falar com esse povo pra ver se eles me respondem. Oi gente, eu sou a Emily Vick, vocês me conhecem por acaso? Gente, o que é isso? Polícia? Galera, eu sabia. Eu falei pra vocês né, que tava dando treta nessa festa. Chegou até polícia com helicóptero e tudo gente. O que é isso? Tá, mas eu falei aqui né. Oi, sou a Emily Vick. E ninguém falou comigo. Gente, esse povo desse server, eles não conhecem a Emily Vick? Como assim gente? Gente, galera do céu, parece que tem bastante gente que não conhece ela ainda hein. Mas pera aqui. Gente, a policial, ela tá aqui no helicóptero. E eu entrei gente, ela vai me levar pra cadeia. Será? Moça, eu não fiz nada. Bom gente, peguei aqui o helicóptero da moça né, pra voar um pouquinho, só que não. Porque, gente, não né, eu não posso, tenho que continuar aqui testando o povo. Eu cheguei o helicóptero embaixo do mapa. E é isso né gente, tem que ver. Aqui ó, menina, você conhece a Emily Vick? Você conhece a Emily? Ai gente, ninguém fala comigo, ninguém conhece. Será que esse moço conhece? Ô moço, você me conhece moço? Ai gente, eu não sei. Ai gente, pera. Pera aí. Meu carro não tava aqui? Gente, roubaram meu carro. Mas quem? Gente, como assim? Galera, eu tenho que falar pro policial, eu vou falar pra ele. Ô moço, licença, você não é policial? Eu deveria estar cuidando da rua né? Roubaram meu carro. Moço, isso é sério. Eu sou a Emily Vick, roubaram meu carro lindo, rosa, super incrível, super divo. E moço, sério, vai atrás correndo. Tá gente, graças a Deus, tem dois policiais aqui né? Então pode ser que seja mais rápido né? Dois policiais procurando meu carro né? Que sumiu. E o moço falou o quê? Moço, como assim você não entendeu o que eu falei? Pegaram o meu carro e eu preciso de ajuda agora moço. Deu tags no que ele falou. Ô moço, sério, me ajuda. Você é policial. Vai atrás da pessoa. Que eu nem sei onde foi parar gente. Eu não sei realmente, eu não tava vendo. Ele falou mimvi. Ah moço. Gente, esse moço aqui não fala minha língua tá? Eu não entendi o que ele falou. Ele realmente não entendeu nem o que eu falei também. Então vou embora. Cansei disso gente. Eu mesma vou procurar. Eu mesma vou procurar. Deixa eu ver gente. Aqui em cima. Ai gente, será que tá aqui? Tá galera. Será que alguém tipo pegou e colocou na garagem? Porque gente, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de pegarem meu carro e guardarem na garagem. Gente, que isso? Ai que legal galera. Uma placa rosa. Uma homenagem a Emily Vick. Não, pera aí. Essa menina parece muito com a Emily Vick. Pera. Não. Ela é a Emily Vick. Gente, eu tô sendo copiada. Como assim galera? Outra Emily Vick? E ela escreveu Mansão dos Rosa. Gente, como assim Mansão dos Rosa? Gente. Mas não pessoal. Eu que sou a verdadeira Emily Vick. Sim gente. E agora eu exijo meu carro. E eu acho galera que tá nessa casa aqui. Porque essa casa é da menina. Na verdade é um menino gente. É um menino disfarçado. E não tá aqui. Gente, como assim? E ele ainda escreveu né? Mansão dos Rosa. Gente, eu pensei numa coisa. Esse vídeo é mais né? Ensenando a fazer skin. E também vendo a reação do povo. Mas se vocês quiserem. Eu posso trazer outro vídeo. Sendo a Emily Vick. E fazendo a Mansão dos Rosa. Comenta aí pessoal. Eu faço ou não faço a Mansão dos Rosa? Bom, continuando né pessoal. As buscas pelo meu carro. Eu não achei nada gente. Só que buscando faz tempo. Eu não achei nada. Ah não, peraí. Gente, o lugar mais improvável. Tacaram meu carro na piscina. Gente, quem foi que fez isso? É sério? Gente, esse povo do Brookhaven tá muito louco. Ninguém conhece a Emily Vick. O povo joga meu carro na piscina. E ainda me copiam. No caso gente, aquele menino conhece né? A Emily Vick ele conhece. Porque ele virou a Emily Vick. E me copiou no caso né gente. E olhem só pessoal. Onde é que Nati louca? Ou melhor, Emily Vick do Brookhaven está. Eu voltei pra casa do garoto. Pra tirar satisfação. Por que ele está me copiando? Por que gente? Por que? Né? E se duvidar. Foi ele que pegou meu carro. Jogou na piscina. Eu não sei quem foi tá gente. Eu não vi realmente. E a menina perguntou. Você Emily Vick? É claro. Claro que sim né pessoal. E o garoto que me copiou. No caso eu não sei se ele me copiou né pessoal. Mas é meio suspeito. Ele tirou a casa. Gente, ela falou que é fã da Emily. Eu falei que legal. Gente, o menino falou fake. Menino, de onde que eu sou fake? Ah gente, vou embora. Vou embora. Estão começando aqui a me julgar. Falar que eu não sou a Emily. Gente, confia. Eu sou a Emily do Brookhaven. Confia né gente. Que eu sou ela de verdade. Confia. Mas assim né galera. Eu já achei até uma fã da Emily aqui no Brookhaven né gente. Pelo menos alguém conhece. Porque esse povo não tá reconhecendo a Emily. Não sei como gente. Mas essa menina que é fã reconheceu né gente. Então. Gente, agora eu vou fazer um tour pelo Brookhaven com ela. Porque ela tá sendo humilde né. Ela falou. Eu tenho um desafio pra você. Gente, como assim um desafio pra mim? Tô ficando curiosa agora galera. Quero saber qual desafio. E aquele garoto que me chamou de fake. Que tá me seguindo gente. O que ele quer aqui? Ela falou roubar o cofre das pessoas. Gente, isso é arriscado. Mas já sou profissional né gente. Já fiz muitas vezes isso no canal. Então vocês sabem que eu consigo né gente. Então sim. Eu vou fazer esse desafio. Ela perguntou se eu consigo. É claro que eu consigo gente. Então bora. Pessoal, tô aqui nos apartamentos. Porque tem uma casa aqui. Eu vou correndo entrar ali. Deixa eu ver gente. Que isso? Não. Galera, eu vou pegar o cofre da casa. E já apareceu a dona da casa. Gente, não. Pera aí. Vamos correr. Ai galera, pera aí. Pera aí. Gente, eu tenho que correr. Não, pera aí. Galera, eu tentei entrar na casa com a bomba. Eu tô ficando doida gente. Socorro. Tá, vamos correndo. Porque aquela menina é a dona da casa. Ela pode me banir. E eu não quero isso né gente. Quero que dê certo. Então bora. Um, dois, três. Cadê a bomba gente? Tá, tá aqui. Bora. Um, dois, três. Prontinho gente. Já peguei o dinheiro. Tô rica. E agora sim né pessoal. Eu meio que cumpri o desafio. Né? Eu cumpri gente. Consegui. A menina. Gente, corre. Corre que eu não quero ser banida. Menina, você não vai me banir. Você não vai. Tá bom? Porque eu sou muito rápida. Então vamos embora daqui gente. Consegui. Pelo menos isso né. Bom gente. Ela perguntou né. Se eu consegui cumprir o desafio. E sim. Consegui né pessoal. Estamos aqui em outra casa agora. Porque eu fui correndo embora daquela né gente. Só dei a fuga. Vim aqui pra outra rua aleatória. Pra fugir daquela moça né. Que queria me banir obviamente. E ela falou. Passou no teste. Aê gente. Consegui cumprir esse desafio né. Que uma fã da Emily Vick. Deu pra eu fazer. Então achei muito legal né pessoal. Esse vídeo foi uma loucura. Mas foi muito legal. Virar a Emily Vick no Brookhaven. Comenta aí se vocês querem mais vídeos né. Com a Emily Vick. Com a Mansão dos Rosa. Comenta aí mais sugestões. Também se inscreve no estúdio novo. Deixa muito like. Pra eu trazer mais vídeos assim. Então foi isso. Tchau gente. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma